Música 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 Amém. 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 Teşekkür. Kerim burla bir göğimin ve vana aklınız HR bulsun. Ele vai aprender uma alma, um technical, um talento. Eles vão amar os senhores. Elas vão ouvir bem. Eu lembro dele. Meu nome é o Número de Melisói. Melisói dizem que a palavra, o ônibus dizem. O que é a palavra é a palavra e a vida. Hermes da Rua. O irmão dos irmãos jovens, o irmão dos e eu gostei do bem do seu coração. O que é o coração jovens? Oh meu Deus, este é todo o coração. O coração uma pessoa mais forte. Os irmãos do상, o que elas vão saber o direito do que o que o autor do castelo mandou a carta. O com-a em primeiro lugar O que é o que é o que é o que é? É um prazer do nosso amigo, Nizamuddin, com quem hoje nós estamos no dia. É um homem com grande буквidade. Primeiro, ele é um homem, e também um homem, um homem, um homem, um homem, um homem, um homem. E eu neste dia, um 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 dia. Porque é o nosso dia, um dia, um dia que pode ser o meu pai e mãe. Eu perjivei isso. E hoje eu, com Nizamuddin, quero dizer, quer dizer, amados, 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 naquela cidade de São Arcanha, a nova família. Hoje o Nizavudin принимou a casa em casa. Você sabe, como isso é maravilhoso. É o seu desejo, é o seu desejo, é o seu futuro. E eu neste dia quero desejar-me, como o meu próximo amigo, meu amigo e doctor, para que ele seja o seu padre. É o seu marido, o seu padre. o seu padre e pai. Não se esqueça para nós o seu marido, o meu pai, o seu amigo. Como seu amigo sei, e neste dia, querida e dígóra, querida, 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 Amém, amém. 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Şuna görelim. Amém. 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 Estou a duas maravilhas, mais velhas, mais amigas. Estou a nova família. Estes pessoas, mais velhas, meninas, estão no seu futuro. Eu desejo-lhes morrer de sorte, oquecer do amor de amor. Eles têm quem se torne. Estes pessoas, mãe e pai. Então, eu desejo você de glória, para que com suas mãos sempre foi um lindo, lindo, lindo. Feliz. Obrigado. 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 Obrigado.